O que eu não sabia? É lamentável que o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco não conheça que existe servidor excedido da Universidade da Universidade da Saúde. Não é lamentável. Não é lamentável que o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco não conheça o nome da Universidade Federal de Pernambuco. Não é lamentável que o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco não conheça o nome da Universidade Federal de Pernambuco. O vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco não conheça o nome da Universidade Federal de Pernambuco. O vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco não conheça o nome da Universidade Federal de Pernambuco. O vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco não conheça o nome da Universidade Federal de Pernambuco. O vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco não conheça o nome da Universidade Federal de Pernambuco. Praticamente, os seus pais, os que representam aquela instituição, que ajudam aqui, que são usuários, são trabalhadores, é uma representatividade que foi desrespeitada. Então, não pode a Universidade continuar ignorando isso como produtora do conhecimento através do magnífico reitor. que, por sinal, não se muda de ideia em outro momento, a não ser que seja casuísmo, porque quando era candidato, voltou para não adesão, e depois mudou de ideia. Um cidadão capacitado com o conhecimento, porque isso é conceitual, gente. Não se muda conceito, porque a Elicer não serve para prestar saúde pública. Como tinha o cidadão dizendo na semana passada que é uma empresa com volta qualquer, como o Banco do Brasil, como os correntes. Eu pergunto aos senhores e senhoras. Alguém vai ao longo prazer ter dinheiro? Não. Alguém vai ao longo prazer ter dinheiro? Não. Não, gente. É dinheiro. Não pode se tratar a saúde pública como mercadoria. O hospital universitário tem o seu conceito para ser atendido em saúde pública de qualidade. Não cabe a EBC para prestar serviço, prestar atendimento e extensão. E mais do que isso, todos os senhores e senhores sabem que até hoje ninguém disse de onde fizer os recursos que o professor está dizendo para melhorar o atendimento. É verdade. Não tem um centavo sequer no senhor que já existe. Então eu quero saber qual é a mágica que a EBC vai fazer para melhorar o atendimento. É os mesmos recursos. Não há recurso novo nessa história que vai se privatizar para vender serviço da terceira para privatização, sim. E senão não vai ter dinheiro novo. Então vamos continuar em greve para que este colegiado faça uma análise e reflexão de revogar esta decisão e discutir democráticamente com seus pais, nos centros acadêmicos, no hospital universitário, com a sociedade brasileira. O que é melhor para o hospital universitário? O que você está writer então antes? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.